Meus amores, a MVM Dicas Caseiras está lançando no mercado a base artesanal Boni Dicas Caseiras para Diluir Chegou na sua casa e ralou, meus amores, ou cortou Colocou água quente, água fria, vai obter esse resultado aqui Vai lavar roupa, louça e limpeza em geral Contato aí na descrição para maiores informações Meus amores, passando no canal, trazendo mais uma grande pedida para vocês Faça sabão sem soda com álcool e açúcar E já peço a você que entrou no Boni Dicas Caseiras agora Eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações Pois esse canal tem vídeos novos todos os dias para vocês E esse canal tem o benefício do membro Gente, se torne membro para descobrir a nova ferramenta Valeu demais, seja um apoiador desse canal Com a quantia de 2 reais a mais nesse vídeo, em qualquer vídeo do canal Gente, a grande novidade é a lojinha do Boni Dicas Caseiras É onde está o nosso parceiro, a MVM Com todos os produtos que um bom saboeiro precisa para fazer receita Inclusive as forminhas que eu vou usar nessa receita hoje Está dentro da lojinha, gente Só clicar e fazer uma compra agora E ter certeza que vai estar chegando para vocês Corre, meus amores Pega 3 barras de sabão do mercado E bora aqui fazer 11 barras de sabão seco e duro Pronto, pronto, para o uso imediato Já vem comigo Bora aqui para o passo a passo Prontinho, meus amores Todos os ingredientes separados A nossa estrela do canal está aqui Prontinha Lembrando, né, que essa panelinha aqui Trouxe o Boni Dicas Caseiras, o que ele é hoje O começo do canal foi com essa panela E o nosso canal está prestes a completar 7 anos agora E a panela está de volta, tá, gente? Para várias e várias receitas aí para vocês E hoje a gente vai trazer uma receita que a gente já tem Aí no comecinho do canal Onde a gente multiplicava várias e várias barras de sabão do mercado A gente vai multiplicar hoje 3 barras, tá? Diretamente na panelinha aqui no nosso fogão maravilhoso Lembrando que quem for fazer a receita tem que ter uma panela, tá? Eu ralei 3 barras de sabão, gente Neutro de 180 gramas Mas pode ser 3 de 200 gramas, tá? Ó, está aqui Diretamente na panela, tá? Olha aí, vocês já chutam a latinha Vamos deixar latir, gente Não tem como parar, né? Agora 300 gramas de açúcar, tá? Vai aqui O açúcar vai ser uma glicerina potente Aqui 200 gramas de sabão em pó caseiro Mas pode ser do mercado, tá? Aqui a gente rala um sabão aqui do canal maravilhoso 200 ml, tá? Que pode ser multiuso, detergente, sabão líquido, o que você tiver Aqui é um tira limo, tá? É um multiuso, tira limo Mas pode ser o que você tiver Nesse momento que entra, tá? O que eu falei Detergente, sabão líquido Qualquer multiuso aí A fragrância bem perfumada que você quiser, tá? Virou aqui 800 ml de água fria Vamos virar totalmente aqui dentro Pronto, já foi Vou deixar no fogo baixo E vamos aqui pro processo, tá? Mas essa panela, ela é perfeita Gente, voltando aqui com vocês Olha como que tá Já dissolveu quase tudo Tem alguns gruminhos Mas como eu falei pra vocês Vocês podem tá deixando de molho, tá? Até a noite E dissolver pela manhã Porque É o prazo da panela esquentar, tá? Mas agora eu vou desligar Pronto O fogo tá totalmente desligado Tá? Porque agora não tem necessidade Aqui eu tenho 500 ml de álcool etanol E a gente vai colocar aos pouquinhos, tá? 500 ml de álcool Maravilhoso Aqui eu tenho uma colher de sopa de sal E uma colher de sopa, gente De bicarbonato A gente vai colocar aos pouquinhos, tá? Será que isso aqui vai limpar? Eu não sei Eu sou suspeita, né? O sal e o bicarbonato Vai ser imbatível aqui nessa receita Vou mexer Muito bem Ó Vou retirar Vou dividir Vamos ver se dá pra brincar com cores, né? Bora que bora Gente, olha esse aqui Agora é deixar que endureça, tá, gente? Por 24 horas Olha isso Borrifou o álcool Deixa Tá? E assim que endurecer Eu volto com vocês Meus amores Voltando com a nossa receita Após as 24 horas Já tô aqui brincando Com os nossos sabões Já virei eles aqui Olha que maravilha Agora, gente É desenformar, tá? As 24 horas certinho aqui Tão perfeitos Lindo de bonitos Olha o arzinho saltando, ó Perfeito Agora, gente E ele Deixa eu retirar as forminhas aqui Agora eu vou preparar aqui Pra gente pegar um barrinho Vou passar a bucha com cuidado Porque eu tenho que fazer foto, gente Eu não fiz foto, tá bom? Só um minuto Aí a gente já passa aqui, ó Já vem limpando Tá? Deixa eu tirar um pouquinho de água da panela aqui Pra gente passar no fundo dela Ó Tá velhinha, mas É a estrela do canal, né, gente? É a estrela Tchau, meus amores No mais Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo